O que você tem feito nesses dias de saudade? Saiu, conheceu outras bocas, aposto que matou a sua vontade E viu, viu que sou eu, sua metade Você pode odiar pra mais tarde, mas no final vai ser cheque mate Vai levar tanta paulada no coração Adivinha quem vai te dar a mão? Dessa vez não vai ser eu mais não Apaixonada sim, sofrendo um pouco sim Volta pra você, não, não, não Você perdeu sua vaga no meu coração Apaixonada sim, sofrendo um pouco sim Volta pra você, não, não, não Você perdeu sua vaga no meu coração Volta pra você, não, não Pra você, meu bem Eu não volto jamais Você pode odiar pra mais tarde, mas no final vai ser cheque mate Vai levar tanta paulada no coração Adivinha quem vai te dar a mão? Dessa vez não vai ser eu mais não Apaixonada sim, sofrendo um pouco sim Volta pra você, não, não, não Você perdeu sua vaga no meu coração Bora, canta comigo bem alto, vem Apaixonada Não, 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 não Você perdeu sua vaga no meu coração Apaixonada sim Volta pra você, não, não, não Volta pra você, não, não Você perdeu sua vaga no meu coração Volta pra você, não, não Volta pra você, não, não Volta pra você, não, não Volta pra você, não, não